Pessoal, e com vocês o desfile adequado para cada temperatura O meu traje é adequado para dias de chuva E o meu traje é adequado para dias de sol O meu é adequado para dias de clio O meu é adequado para dias de praia E o meu é adequado para dias de praia E o meu é adequado para dias de praia Oi, Turminha! Gostaram do nosso desfile? Foi lindo, não? Então, vocês perceberam que cada temperatura é um estilo de roupa que a gente usa, certo? Então, vamos para a atividade da página 225 Olha aqui, atividade 2 Observe as imagens abaixo e pinte os quadradinhos de acordo com as legendas O primeiro é período de rosa Você vai pintar de rosa o que for dia De cinza o que for noite Temperatura Vocês vão pintar de vermelho quando for calor E de roxo quando for frio O tempo de laranja quando estiver seco, sem chuva E azul o dia chuvoso Vamos lá Aqui nós temos uma figura de criança brincando aqui, arradando no rio Ai, que delícia, hein? O período, olha, o primeiro é o período É durante o dia ou a noite? Durante o dia Então, vocês vão pintar de rosa O primeiro, o quadradinho Olha, temperatura Olha aqui, a temperatura Está calor ou frio? Para nadar no rio tem que estar calor Então, o calor vai pintar de vermelho Então, o segundo quadradinho Será pintado de vermelho E o tempo, galerinha? Olha só Está seco ou chuvoso? Seco Ficou então seco? Laranja Então, esse daqui você vai pintar de laranja Vamos para a segunda imagem O que vocês estão vendo aqui? Olha, a mamãe com o seu filho arrumando o casaco Ele está com um guarda-chuva, olha, de galocha O que será que está acontecendo ali? Está chovendo, né? Então, vocês vão ver aqui O período Se é dia ou noite Pintar correspondente Temperatura Está calor ou frio? E o tempo? Está seco ou chuvoso? Fique atento Fique atento As cores, tá bom? E aqui? Uma festa à noite, né? Parece um luau Então, olha, o período Dia ou noite? A temperatura? Calor ou frio? E o tempo? Está seco ou chuvoso? Fácil, né, priminha? Vamos para a página 226 Exercício 3 Olha só Organizem suas atividades na agenda a seguir Aqui, vocês vão fazer Vocês vão organizar a semana de vocês O período aqui, ó Manhã, tarde e noite E você Esse daqui, vocês vão fazer com a ajuda do papai e da mamãe Domingo O que eu faço de manhã, à tarde e à noite? Na segunda-feira Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Tá bom? Peço a ajuda do papai e da mamãe Façam essa daí Agora, a próxima página 217 Atividade 4 Compare sua gênera falando com o colega Não tem como, né, priminha? Porque não vai ter Vocês não estão na escola para comparar Então, vocês vão ter que fazer em casa, sozinhos Com a ajuda, né, de papai e da mamãe Letra A Em que período vocês frequentam a escola? Tem a priminha aqui, né? De manhã A priminha da tarde E à noite Então, vocês vão assinalar Quem estuda de manhã, assinala de manhã Quem estuda à tarde, assinala à tarde, né? A priminha A nossa priminha do primeiro ano, ninguém estuda à noite, né? Só faz tarefa de casa, alguns, né, né? No período em que você não, que vocês não estão na escola Vocês estão no mesmo, é, no período em que não estão na escola Vocês estão nos mesmos lugares? Sim ou não? Só assinalar aqui No período em que não estão na escola Vocês fazem as mesmas coisas? Sim ou não? Entenderam? Então, só é essa atividade de hoje Agora, nós vamos aqui Você sabia Enquanto você está na escola Há outras crianças fazendo diferentes atividades Quando acontecimentos ocorrem ao mesmo tempo Dizem que são simultâneos Então, por que simultâneos, tia? Quando está acontecendo, né? Em casa, duas coisas ao mesmo tempo, né? Aqui na nossa sala Está acontecendo alguma coisa Que na sala do lado é a mesma coisa São lugares diferentes Mas acontecimentos no mesmo horário Então, se montamos Certo, turminha? Agora, nós vamos para o nosso joguinho Vocês vão destacar lá O anexo 6 Jogo Memórias de palavras Vamos jogar? Oi, pessoal Tudo bem? A tia Karine É... Destacou alguns apenas Dessas duas folhas Ó, vou mostrar pra vocês Ó, esse daqui a tia Karine já Esse anexo 6 Eu destaquei alguns E tem outros aqui também, ó Como vocês podem ver, tá? E isso são duas páginas Duas folhas E aí eu destaquei aqui Algumas imagens, tá? E algumas palavras O jogo da memória Vocês já conhecem Como funciona, né? Sim, eu preciso encontrar um par Ou um par de figuras Ou um par de palavras Só que esse Tem um toque diferente Porque vocês terão que achar Como tem a palavra e a imagem Vocês terão que Encontrar, por exemplo A imagem Pra ligar a palavra Então, por exemplo Tia, mas tem ordem Eu tenho que encontrar a palavra Encontrar a imagem primeiro? Existe uma ordem? Não Não precisa ter uma ordem Se você colocar Imagem de um lado A imagem de um lado E a palavra do outro Vai ficar muito mais fácil Tá bom? Mas para dificultar O nível de dificuldade Pra aumentar o nível de dificuldade Vocês podem misturar Tanto as imagens Quanto as palavras Tá bom? Então, por exemplo Aqui, ó Este daqui é um tamanduá Certo? Um tamanduá Eu tenho que encontrar a palavra Ó lá Tamanduá Certo? Mas lembrando Que no jogo da memória Tem que estar todos viradinhos Assim, ó Pra ficar mais fácil Pra ficar mais difícil No caso, né? Mas aqui eu vou só juntar Pra vocês perceberem Qual é o objetivo Desse jogo da memória Tá? Então, vamos lá Aqui, ó Tamanduá A imagem com a palavra Aqui, ó Uma aranha Então, ó lá Aranha Aqui Um golfinho Golfinho Tá bom? É esse o par que vocês formarão Elefante com elefante Tá? Então, lembrando Vou retomar essa dica com vocês Vocês têm que encontrar A palavra E a imagem Certo? Tia, mas lá no nível dificuldade Eu quis misturar tudo Eu encontrei primeiro a palavra E eu vou encontrar a imagem Tem problema? Não Tá? O importante é vocês encontrarem a imagem Relacionar a imagem A palavra Certo? Esse jogo é super bacana Porque facilita também O entendimento E a compreensão da escrita Certo? Então, vocês vão relacionar a imagem A A escrita Certo? Muito fácil Brinquem aí com o papai e com a mamãe Tá bom? E tenho certeza que vocês irão se divertir Um grande beijo E tchau, tchau Vamos para a nossa lição de casa agora, Taminha? Gostaram do nosso desfile? Então, vamos lá Número 1 Desenhe como você se vestiria Se estivesse chovendo E fazendo muito frio Vocês vão fazer um desenho Bem lindo e caprichado aqui Número 2 Desenhe uma atividade Que você gosta de realizar Nos fins de semana Sábado e domingo Depois escreva o nome dessa atividade A aula de casa está na página 228 Boa atividade E até a próxima aula